A CIDADE É UM LUGAR DAS PESSOAS, O SIGNIFICADO DA CIDADE NÃO TÁ NA ARQUITETURA, O SIGNIFICADO DA CIDADE NÃO TÁ NA ARQUITETURA, O SIGNIFICADO DA CIDADE TÁ NAS PESSOAS, EM COMO AS PESSOAS USAM A ARQUITETURA. São Paulo tem uma coisa de surpreender mesmo, cara. Você pode surpreender em qualquer esquina mesmo. O que eu busco na cidade? Ah, eu busco conhecimento, tá ligado? Eu busco isso. Cada vez mais conhecer as coisas. Você entendeu? Cara, São Paulo é tipo... O sonho da megalópolis, sacou? E aí, nessa medida, ele é o pesadelo da megalópolis. São os extremos. Eu ocupo a cidade desse jeito, mano. É minha, mano. É sua também. Mas não escolhe de um jeito. Eu escolhi assim, mano. Pichão. Mas ocupar a cidade, né? Se apropriar da cidade, é uma maneira, sim, de tentar resgatar esse espaço público, sabe? Porque ele não é mais, né? Todo trabalho feito na rua é político. Cada um faz o que quiser, mano. É seu direito. É muito bom. 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 Até mais. Um dia e vem aqui 11 dias. Nesse dia 6 de notíro. E um dia a noite… Nesse dia. Obrigado.